A vida tem surpresas, quem pode entender? Desilusões, perigos, mágoas, solidão Ninguém pode esperar, somente flores Será surpreendido pelas dores Devo procurar Aprender com o silêncio do deserto Ventos vão soprar E na areia eu verei o rumo certo Que a minha vida seja teu deserto E nele eu vejo as marcas dos teus pés E assim eu saberei que estás por perto E verão em minha vida quem tu és Eu vou procurar Aprender com o silêncio do deserto Ventos vão soprar E na areia eu verei o rumo certo Que a minha vida seja teu deserto E nele eu vejo as marcas dos teus pés E assim eu saberei que estás por perto E verão em minha vida quem tu és E assim eu saberei que estás por perto E verão em minha vida quem tu és E assim eu saberei que estás por perto E assim eu saberei que estás por perto Obrigado.